Representando o Pérola, é o Cabrinho da Moiada SD! Autorizou, vai embora a moiadeira, vai embora a moiadeira, é Paranaense! Representando o Pérola, é o Toro Ligeiro, o Grande Paulo Alam, vai que a sua menino! Pelo Cabrinho da SD! Mais uma parada, Thiago! É, eu gosto de ver o Paulo montar, porque o braço que ele segura a corda, ele mantém, ele flexionado no formato de um L, isso significa que ele está acompanhando o Toro, fazendo força, e ele consegue dominar o Toro, montar em Toro, é a arte de agarrar e descontrair. Existe momento para fazer força, e existe momento para soltar o corpo, isso ele fez bem dosadinho e vai receber 70 pontos! É, vamos registrar o presente!